O Roblox, depois de mais de anos aí, cara, muitos anos, desde a sua criação, finalmente vai lançar uma coisa que todo mundo tá pedindo. Vou explicar melhor pra vocês o que que tá acontecendo, beleza? Oi, que seri boys da Filosofia e Destroy, mano, e galera, no vídeo de hoje aqui, basicamente, eu quero falar com todos vocês, velho, que finalmente o Roblox fez uma adição que, cara, precisava ser feita, cara. Muitas pessoas, mano, geralmente tinham muito lag, às vezes sentia que tava com pouco FPS, não sei o que das contas. Se eu te falar que agora seus FPS vai melhorar, vocês acreditam em mim, cara? Exatamente isso que vocês estão ouvindo. Mas calma lá, antes eu peço pra todo mundo, é claro, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não tá perdendo nenhum vídeo novo, nenhuma novidade que eu posto aqui, beleza? Bom, galera, o que que tá acontecendo, velho? É simples, fácil e rápido de explicar isso. Seu Roblox, geralmente, é limitado a 60 FPS, tá? Ele não vai passar disso. Tanto é que eu vou até mostrar isso aqui pra vocês, cara. Olha só, eu tô aqui dentro do Roblox. Mano, o que que a gente precisa apertar pra ver quantos FPS meu Roblox tá, misteroi? Cara, eu gosto de apertar Shift F5, tá? No meu caso, ele tá 165, porque eu esqueci de salvar os 60 aqui no Block Strap, tá? Mas aqui vai ficar como 60 FPS, tá, galera? Não vai tá rodando tão liso aqui pra mim como tá pra vocês aí no vídeo, tá? Pra vocês no vídeo deve tá travado 60, mas pra mim tá bem mais tranquilo, beleza? Olha o Paul chorando aí, velho. Tadinho dele. Enfim, mas vocês podem ver aqui que eu consegui limitar pra mais, exatamente, cara. Porém, basicamente... O que que é isso aqui, velho? Olha o cara que falou que eu deixei ele calvo. Beleza, mano. Pode tirar, pode tirar. Beleza, mano. Tira aí, tira aí, cara. Mas, velho, é basicamente o que eu falo, galera. Eu consegui limitar pra mais. E se eu falar pra vocês que o seu também vai conseguir pegar até mais que isso daqui que tá aqui na minha tela, vocês acreditam em mim, cara? E sim, isso te dá uma enorme vantagem em jogo de FPS, em qualquer jogo, na verdade, velho. Vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo. Bora lá. Entrando aqui no Twitter do Max, olha só o que que ele acaba falando. FPS Locker agora é oficial. E ele fala, basicamente, você pode setar tanto em 30, 60, 144 ou 240 FPS como máximo do seu launcher. Ele acaba mandando o vídeo. Vamos tá vendo o vídeo aqui, tá, galera? Não tem áudio, infelizmente, mas, olha só, ele tá no Roblox Studio aqui, tá? Ele clica aqui em configurações e ali embaixo, ó, basicamente, ele desce mais um pouco e tá aqui, ó, máximo frame rate. É, frame rate, sei lá como é que fala isso aqui, tá? Enfim, FPS. Basicamente, tá aqui. Tem o default que vai ficar 60 quadros por segundo. Ele mudou pra 240 aqui, já foi pra 200 FPS, tá? Lembrando, quando você coloca isso aqui de máximo frame rate, não é que você colocou 240, que seu computador vai tá pegando 240. Ele vai tá pegando o máximo que ele conseguir te entregar, tá? Então, dependendo do jogo, se seu computador também não for forte, tá? Lembrando, eu não sei se isso aqui vai chegar pra mobile, tá, galera? Provavelmente deve chegar também. Então, se seu celular também não for potente, não tiver mais... Mano, como muito passar de 60 FPS, cara, velho, aí não vai adiantar muita coisa. Mas, já é uma melhora, porque sempre quando puder, ele vai conseguir, né, trazer mais FPS pra você, tá? Enfim, ele coloca 240, colocou default, colocou 30, foi pra 30 lá em cima, que tá bem pixelado esse vídeo, pra falar a verdade. Mas aqui a gente pode ver que tá 30. Cara, quem vai escolher jogar Roblox a 30 FPS, cara? Pelo amor de Deus, né, velho? Aí é brincadeira porque que adicionaram uma opção dessa. 60 lá, foi pra 60. 144, olha lá, 146 tá batendo o negócio aqui, tá? Então, ele até passa um pouquinho, beleza? E 240, olha lá, vai pra 200 FPS o dele, tá? Lembrando, depende muito, mas muito da configuração do seu computador. Depende também muito da configuração do seu celular, que eu não sei se isso aqui também vai tá chegando pra mobile. Mas sim, é uma melhora drasticamente isso daqui, tá? E outra coisa, o porquê que isso daqui melhora tanto no computador, tá? Muitas pessoas não sabem, mas geralmente as pessoas têm um monitor que não é 60 Hz, tá? Isso daí depois, se você quiser, eu explico melhorzinho como fazer essas configurações, não sei o que das contas, enfim, né, cara? Mas tem muita pessoa que tem monitor, né, que me assiste. E às vezes tem um monitor aí de 100 Hz, cara. De, mano, sei lá, velho, 165 Hz, 144, 75 Hz, mano, que é mais que 60 Hz. 60 Hz você vai ficar preso sempre no 60 FPS. Porém, se você tiver um monitor mais potente, às vezes já vem de configuração de fábrica, ele já tá lá configurado pra você só utilizar. E é isso daí, valeu, falou, tá? Então, mano, o que vocês fazem? Aumenta o FPS quando lançar a nova atualização e, boom, mano, vocês vão ver uma diferença drástica, cara. Principalmente se seu celular também for 120 Hz, cara. Se você consegue mais FPS no Roblox, você nota muita, mas muita mudança, tá, galera? Bom, eu tô falando de celular de 120 Hz aqui, tá, galera? Porque eu sei que muito celular hoje em dia vem com 120 Hz ou 90 Hz, tá? Então é mais que 60 Hz e vocês vão ver que fluidez da hora que vai ficar o seu jogo dentro do Roblox, tá? E basicamente, já tem um cara que ele já testou, o Pixaboxer, que ele mandou o EA. E olha só, 237 FPS, o maluco já tem aqui dentro do próprio Roblox aqui, dentro do jogo, tá? Então o Roblox já tá começando os testes aí, cara. Que negócio de louco, como é que esse cara conseguiu essa opção? Mano, nem eu consegui essa opção ainda, né, velho? O que eu tenho que fazer é o seguinte, olha só a minha tela aqui. Eu tenho que vir aqui no bloc strap menu, cara. Aqui eu até esqueci de salvar, tá? Mas aqui ele tem uma coisa mais interessante que esse daí do Roblox, tá? O do Roblox vai ser no máximo 240, tá? Aqui eu posso botar literalmente 999, ele pode pegar 500, 1000 FPS. É claro, se meu PC fosse uma... Meu Deus, se fosse um PC ultra mega bom, aí pegarem uns mil. Mas, como não é, a gente consegue aqui só pegar basicamente, né, um sei lá, velho. Eu vou colocar 240 aqui, tá? Então eu vou clicar em Save. E agora eu vou entrar aqui de novo na Trolls of Survival pra ver quantos FPS eu vou ficar, beleza? Olha só, eu tô sentindo até meu Roblox mais fluido agora, tá? Vou apertar aqui, mano, o Shift F5, beleza? E a gente tá, mano... Olha, meu Deus, o PC tá chegando 240 FPS! Caraca, mano, o PC aqui tá tancando, galera. Que que é isso aqui, cara? Olha os skins que a galera tá fazendo, mano. Que que é isso, velho? Incrível, olha isso aqui, mano. Mano, caraca, ó, eu fico parado se eu olhar pra cima. Nossa, velho, 240 FPS Natural Disaster Survival? Que que é isso, cara? Bom, mas pra vocês verem que eu não tenho ainda, né, é óbvio, né? O Roblox nunca me dá nada, né? E tá aqui, ó, eu não tenho basicamente aqui nada de gráfico aqui, nada disso daí, tá? Me estranho, tem como eu basicamente ligar esse Performance Stats pra ver o FPS por aqui, cara? Mano, pelo que eu saiba, não tem, tá, galera? Não sei aqui, mano, talvez aqui dá pra ver, vamos ver. Ah, não, não vai dar, mano. Nossa, eu tô com 155 de ping, credo, cara? É, realmente não dá. Que que é isso aqui, cara? Eu nem sei que que é isso, velho. Enfim, não dá pra ligar por aqui, tá? Pra você ver o FPS, pelo menos pelo que eu saiba, não dá. É só Shift F5 mesmo e vocês vão ver, tá? Misteroy, agora que vai lançar esse negócio aqui, basicamente, né, que você vai ter aí, mano, ó. Você vai ter o FPS Locker dentro do próprio Roblox. Você ainda vai usar o Block Strap Menu? Sim, eu vou, porque olha só essa opção que ele tem aqui, cara. Ele consegue deixar os gráficos aqui bem ruinsão, né, mano? Olha isso aqui, cara. Ele nem mudou muito FPS, cara. Não sei qual que é a diferença de deixar tanto no máximo ou no mínimo. Meu Deus. Meu Deus, olha isso aqui, velho. Os caras tão, mano, burlando aqui as coisas. Olha só, velho. Não, isso aqui é brincadeira, hein, galera. A galera aqui tá louca, mano. Tá louca, velho. Mano, olha isso, velho. Mano, nossa, velho. Caraca, mano, a galera conseguiu brular o sistema do Roblox aí de moderação. Bom, mas pra vocês verem, se fosse 240, meu limite, ó. Se eu andando aqui, né, jogando de boa aqui, ó. Vamos ver quanto que eu ia pegar. É, tá lá na faixa de quase 200, ó. Às vezes 200, às vezes 100 e tanto. Enfim, né, cara. Vocês podem ver aí. E sim, pra mim, é óbvio, tá rodando bem mais liso. Eu tenho um monitor de 165 Hz. Então, pra mim, fica bem mais, bem mais liso, tá. E você também nunca mais vai notar as travadas, tá. Então, pra vocês verem aí, bem mais, bem bacana, tá. Outra coisa que muda, tá, galera. Tem, eu não sei, velho, mas tem jogo que ele pega o FPS do seu launcher, né, no caso. E, velho, se você tiver com muito FPS, o negócio fica girando muito mais rápido. Eu espero realmente que nenhum evento do Roblox faça mais isso. Porque pra galera que viu a live do Kikikraft sabe o que eu tô falando. Mano, do nada, ele lá no lobby, o negócio não parava de girar. Enquanto pra nós, né, que jogava 60 FPS, ele tava usando FPS 1 Locker. A gente tava normalzinho, tá. Então, mano, tem que tomar cuidado também com isso daí. Mas é óbvio que o Roblox vai arrumar tudo isso aí, normalzinho, bonitinho, cheirosinho. Cara, não vai ser aplicativo de terceiros. E, finalmente, talvez quem é do mobile vai tá conseguindo essa nova atualização que tanto, mano, todo mundo queria, né, cara. Mano, eu sei, velho, que muita gente vai falar. Meu, dos misturais, isso aí não vai mudar nada. Vai sim, mano, confia em mim que vai, cara. E só pra vocês terem uma noção, eu entrei sim no Roblox Studio, porém, eu não estava com atualização. Eu falei, nem vou gravar isso aqui, já que, né, eu nem estou com atualização em mãos. Pra galera, né, velho, vê se o seu já chegou, cara. Às vezes, se o seu tá na default, você já pode aumentar e nem percebeu, cara. Já pensou que doideira você ia ir aí e aumentar, cara. Realmente, vai ser uma coisa de louco, tá. Bom, eu espero realmente que vocês tenham entendido tudo que eu falei aqui, tá. Me estranhe, mas isso daí não vai prejudicar meu PC? Não vai exigir mais dele, não sei o que das contas? Cara, exigir mais, eu acho que vai sim. Porém, né, é aquela coisa. Se exigir mais, quer dizer que vai funcionar melhor. Bom, pelo menos eu acho, né, não sei. Enfim, né, cara. Até quando eu tinha PC ruim, tá, galera. Eu usava o VFPS Unlocker e realmente dava uma melhoradinha ali, querendo ou não, tá. Eu sei, né, que tem muita gente. Ah, me estranho, mas meu computador aqui é meio ruimzão. Será que vale a pena, cara? Às vezes vale, cara. É melhor você liberar lá, por exemplo, até 144, por exemplo, já que seu PC não vai chegar a 240. Você coloca lá 144, pronto, cara. Você já vai ter uma liberdade a mais no FPS ali, cara. Porém, como eu falei, tá, galera. Se, por exemplo, seu celular não for mais de 60 Hz, se seu monitor não for mais de 60 Hz, dá uma mudança? Dá. Mas se for, mano, é melhor ainda, tá, galera? Se for a mais que 60 Hz, beleza? Mas é isso daí, galera. Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau!